No sermão de hoje, Incha'Allah, vamos falar um pouco sobre os direitos que a nossa religião tem sobre nós. Ou seja, este Islam que nós aceitamos seguir de livre e espontânea vontade, ele tem direitos sobre nós. E isso automaticamente significa que nós temos obrigações em relação a esta religião. Não basta aceitar ser muçulmano e pronto, temos muito trabalho pela frente. A primeira obrigação que nós temos em relação ao Islam, depois de aceitar, é aprender o Islam. É nossa obrigação aprender esta nossa religião. Você jamais será um bom muçulmano se você não conhece a sua religião. Porque no fim das contas, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Allah subhanahu wa ta'ala diz Oh, crentes muçulmanos, abracem o Islam na totalidade. E para isso acontecer, a primeira coisa que você deve fazer é aprender este Islam. A prova disso é que o profeta Muhammad, a partir do momento que recebe a primeira revelação, passou a ensinar a religião até a sua morte. Ele não falava sozinho, falava com pessoas. E a obrigação dessas pessoas era perceber a mensagem. Então, não podemos imaginar a situação de um muçulmano que não sabe nada da sua religião. Temos muitos muçulmanos, não quero falar daqueles recém-revertidos, não quero falar daqueles que são muçulmanos há dois, três anos. Estou a falar de pessoas que já estão a fazer 20 anos, não sabem nada do seu din. E não estou a exagerar, quando falo não sabem nada, não estou a exagerar. Pessoas que não manifestam nenhum interesse em aprender a religião. A religião para ele é aquilo que ele encontrou as pessoas a fazerem. Aumenta, não aumenta, diminui. Para ele, a mesma coisa. Quando chegamos a esse nível, nós estamos perante uma crise. Isso é crise. Então, nós muçulmanos temos a obrigação de aprender a nossa religião. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Al-Qur'an A tarefa do profeta Muhammad, como professor deste povo, era ensinar. E onde se ensina? Alguém aprende. Aí cada um começa a aparecer com seus argumentos. Alguns muçulmanos dizem que não têm tempo, mas continuam vivos. Não têm tempo de aprender. Não têm tempo de ir à madraza. Mas estão vivos. Outros dizem que minha idade já é avançada. Como se nesse tempo não houvessem pessoas adultas. E os nossos muçulmanos modernos não podem aprender porque já são mais velhos. Sem falar dos jovens que gastam o seu tempo a brincar. Você está a desperdiçar uma obrigação. Como muçulmano, você deve aprender. Eu vou tentar fazer um resumo para ganhar tempo, Inshallah. Porque os direitos são muitos. O outro direito, depois de aprender o Islam, é implementar. Temos a obrigação de pôr em prática aquilo que aprendemos. Senão, a aprendizagem perde o valor. Por que aprendemos? Você já imaginou alguém que se formou em uma certa área do conhecimento? É engenheiro de qualquer coisa. Vamos supor um engenheiro de construção que nunca construiu, nem mostra interesse em construir, ele só está aqui a passear com o diploma. Sou engenheiro de construção. Sinceramente, este indivíduo, em algum momento, não deve estar bem. Quando você tira a carta de condução, qual é o seu anseio? Qual é o seu desejo? Conduzir. Então, além de não manifestarmos o interesse de pôr em prática, temos o problema de pensar que podemos não praticar e que o nosso Islam está bem. Esse é um problema. Como muçulmano, você deve ficar triste quando não põe em prática um certo preceito, um certo ensinamento do Islam. Quando falamos de praticar a nossa religião, não estamos a falar de ser perfeitos, que isso não é possível. Não vamos ser perfeitos. Podemos ser perfeitos num certo campo, no outro vamos fracassar. Mas mostrar a vontade de aprender e praticar, implementar, isso é muito importante na vida do muçulmano. Você já teve a curiosidade de um dia saber o que significa sempre ouve o Adal. Você já teve essa curiosidade, mas o que é? Não vou exagerar se eu for a dizer aqui que existem muçulmanos que nunca se preocuparam com isso. Hayya ala al-falah. Por que se diz hayya ala al-salah, hayya ala al-falah? Essa variação é de o quê? O que significa hayya ala al-salah, hayya ala al-falah? Acredite, irmão, no dia que você tiver essa curiosidade, vai aprender uma coisa muito interessante que vai lhe obrigar a ter cuidado ao fazer o Adan. porque essa palavra al-falah com ha é diferente de al-falah. A última letra marca a diferença. Quando você diz hayya al-al-falah, está a dizer venham ao sucesso. Quando você diz hayya al-al-falah, está a dizer venham ao deserto. Será que não temos mais de nós que chamaram as pessoas para o deserto estando na mesquita? Temos muitos. Hayya al-al-falah. Aí eu não venho. Espero que você não fale de sucesso. Você fale do deserto e aqui em Moçambique não temos deserto. Parece que não temos. Mas isso tudo surge a partir da vontade que você tiver em aprender. depois vem o direito de estamos a falar de aprender implementar ou pôr em prática em terceiro lugar divulgar. Todos nós muçulmanos somos divulgadores desta religião. Somos pregadores. Somos du'atis. Infelizmente posso dizer assim existem muçulmanos que pensam que essa tarefa de difundir de espalhar o Islam cabe somente àqueles indivíduos que nós chamamos de sheikhs. Mas o Al-Qur'an está a dizer o contrário. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam a nos informar que todos somos pregadores. Aí quando Allah diz quul a ordem vem de Allah. quul hadhi sabili informa as pessoas incluindo os muçulmanos que te seguem informa as pessoas este meu caminho ou seja esta minha religião adawu ilallah ala basira o trabalho que eu tenho nesta religião é chamar as pessoas para Allah na base do conhecimento. Só que essa tarefa não é só minha. ana wa mani taba'ani é a tarefa também dos que me seguem. Você é pregador você é cheikh você mesmo que não decorou todo o juzama você mesmo que não tem nem cinco hadhi você é cheikh você é pregador desta religião. A partir do momento em que o profeta muhammad sallallahu alayhi wassalam diz façam chegar a minha mensagem mesmo que se trate de um versículo. Agora a pergunta vem sozinha você tem um versículo pelo menos além do surat al-fatiha e surat al-asr para salat porque existem musulmanos que tem só suras para salat você tem um versículo para fazer chegar aonde eu estou a dizer que você é pregador aonde no seu posto de trabalho você não tem colegas não musulmanos ah vai me dizer que não trabalha ok você não conversa com pessoas que não são musulmanas qual tem sido a sua conversa com eles você como musulmano tem a obrigação de fazer chegar alguma coisa do islam e a responsabilidade de a sua se guiar é de Allah você só diz alguma coisa sobre o islam que Allah vai guiar a quem ele quer eu posso desafiar muitos musulmanos sem determinar o número que existem muitos irmãos que conversam o dia todo e não falam da sua religião em nenhum momento porque tem medo de ser conotado como aquele nome que todos nós sabemos fundamentalista eles estão sempre a falar da religião então a religião é mesquita mas a religião é lá na madraça aqui não há religião ei irmão não existe lugar algum não existe campo da vida onde o islam não tem ou não tem algo a dizer e você pensa que de religião não fala-se apenas na mesquita aqueles seus colegas seus colegas lá no trabalho no dia de que ama não vão te deixar esses teus colegas lá não vão te deixar quando a verdade aparecer toda ela que o islam é que era o melhor caminho para seguir não vão lhe perante a Allah vão apresentar vários argumentos estava sempre conosco conversávamos me pedia eu ajudava mas nunca me falou de Allah nunca me falou do islam nessa altura ele não será colega nem amigo será um inimigo que quer que você substitua ele no inferno talvez porque muitos irmãos muçulmanos não sabem que cada um de nós tem um lugar no inferno e um lugar no paraíso muçulmano como não então se você falha você vai ocupar o lugar daquele que você não chamou para o islam não custa nada depois do trabalho tem havido intervalos umas conversas umas jornadas viagens conversar sobre Allah vamos lá deixar de trabalho é o seguinte você sabe que somos criados nós somos criaturas de alguém o que você tem feito é claro cada um tem sua religião mas isso não significa que você não pode falar da sua religião ele também vai lhe convidar para a religião dele você lhe convida para a sua mas nós estamos acostumados a dizer que este é meu brada fechado meu colega é meu amigo o muçulmano aproveita toda a ocasião possível para transmitir alguma coisa do islam lá na faculdade com seus colegas lá no trabalho ali na estação aqueles motoqueiros de táxi você conversa com eles aquele seu empregado que você fecha a loja e ele fica a vender lá no tempo de salat o fato de você não fechar a loja é um argumento a favor dele no dia de qiyama este senhor só me queria para trabalhar não me queria para adorar Allah você já tentou conversar com seu empregado sobre o islam já tentou conversar com um tio da sua esposa que ainda não faz salat ah não conversou porque pensa que tenho que ser eu o chefe e este chefe que é imã a vir para sua casa para depois dizer como é que veio o senhor lhe convidar é sua tarefa lá em casa todos nós somos pregadores cada um conforme o seu nível de conhecimento o seu nível de informação aqui a base é saber alguma coisa do islam não é ter muito conhecimento essa é uma obrigação que nós temos em relação ao islam antes de chegar para a quarta obrigação que vai ser a última inshallah olhando para o tempo eu quero juntar estas três obrigações num só hadith e vejam o que o profeta Muhammad salallahu alaihi salam diz falamos de aprender primeiro aceitamos o islam na aceitação não acho que haja obrigação porque Allah já disse não há imposição quanto a religião ninguém é obrigado a ser musulmã mas a partir do momento em que você aceita ser musulmã sem ninguém lhe obrigar você tem obrigações pela frente a primeira falamos de aprender a segunda era implementar a terceira divulgar preste atenção nestas três obrigações o profeta Muhammad salallahu alaihi salam dá um exemplo a semelhança da chuva ele diz que o islam que eu trouxe a religião que eu trouxe assemelhando parece-se com uma chuva o que que acontece quando a chuva cai ela vai diretamente a terra vai ao encontro do chão e o chão tem característica existe um chão que recebe a água absorve depois de um tempo cresce capim plantas comestíveis e outras coisas existe um chão que não absorve a água recebe e mantém na superfície segura a água e aí os animais vêm beber daquela água nós usamos para outras tarefas regar as nossas machambas ou seja usar aquela água suja para o fabrico de blocos coisas assim e existe um terceiro chão que não absorve nem segura deixa a água passar como se não chovesse no fim o profeta disse esse é o exemplo das pessoas quando ele deu esse exemplo estava a falar de todas as pessoas em geral mas eu estou neste exato momento a especificar esse é o exemplo de muçulmanos existem muçulmanos que mostram interesse em aprender e pôr em prática assim como aquela terra fez recebeu a água absorveu e nasceram plantas existem muçulmanos que estão sempre a acumular conhecimento e distribuir até ele se calhar não põe muito em prática mas ensina muito existem muçulmanos que nem aprender nem divulgar nem interesse e a coisa mais triste é que esses últimos muçulmanos são os que mais se orgulham pelo islam se você experimentar dizer para eles que você é cristão você vai lutar com ele nesse dia esses muçulmanos que não mostram interesse em aprender praticar divulgar são os primeiros a dizer que eu sou muçulmano experimente dizer a ele que você é cristão você há de ver como vai zangar como se não fosse não temos nas nossas casas esses muçulmanos Allah temos Allah temos os muçulmanos nossos pais irmãos tios tias cunhadas mulheres mulheres quando falo mulheres com mais ênfase mulheres porque você sendo muçulmano como é que você tem mulher assim que se você experimentar chamar a ela de você não é muçulmana ela começa a jurar como se fosse muçulmana toda a minha família é muçulmana eu sou muçulmana ou Islam não é só por desejo tem que se viver tem que se praticar já dá para recapitular um pouco a nossa realidade lá em casa quantos muçulmanos temos se calhar três em uma casa onde moram dez pessoas você só pode encontrar três muçulmanos e todos a se orgulhar com o Islam temos a obrigação de aprender a nossa religião sabe e aprender muitas vezes não exige muito trabalho simplesmente requer que você seja curioso não vamos aqui trazer um livro de tafsir interpretação do Al-Qurão não eu só vou lhe perguntar você sabe o que diz a partir do momento em que você diz Allahu Akbar até quando for a dizer Assalamu Alaikum Rahmatullah esse espaço todo você sabe o que diz se aquilo vem em árabe e você não é árabe já mostrou interesse pelo menos de saber o que é Subhano Rabbi e Al-Azim não aprender começa daí o meu salat eu tenho que saber o que estou a dizer tudo bem resta apenas para o dia de hoje Inshallah uma obrigação essa obrigação se calhar vai consumir uma boa parte do nosso tempo a outra obrigação que nós temos em relação ao Islam que ao mesmo tempo significa um direito que o Islam tem sobre nós é defender esta religião defender o Islam você aceitou o Islam vá aprender implemente divulgue e defenda o que é defender o Islam há níveis de defesa há muitas formas de defender o Islam eu apenas vou me concentrar defender com a sua língua com a sua boca não é para pegar em espadas armas e ir matar alguém não com a sua boca o que acontece é que temos irmãos muçulmanos presentes numa conversa onde se fala mal do Islam e ele simplesmente fica calado numa altura em que o silêncio muitas vezes significa consentimento está-se a falar mal do Islam ele não consegue dizer nada a favor do Islam porque naquela assembleia ali ele será conotado como os da esquerda são esses mano você já tem muito tempo no Islam nunca ouviu alguma coisa que pode servir de argumento para defender a sua religião nunca hoje em dia o que é que os não-muçulmanos fazem por causa de você não aprender o Islam usam o próprio Alcorão e lançam na sua cara vão buscar um versículo no meio de uma sura e diz está a ver o Islam só manda matar pessoas está aqui o Cthulhu e porque você não sabe e simplesmente acaba de ver que o versículo é do Alcorão agora em vez de defender o Islam você que cai na dúvida é mas esta religião só manda matar mas aí o Getan está para lhe levar seria o momento de explicar a eles que o Islam é uma religião abrangente quando falo de abrangência estou a querer referir o que o Islam não veio ensinar as pessoas a como viver num só campo de vida o Islam tem leis para todos os campos da vida temos leis da família do trabalho leis de tudo e a guerra também faz parte da vida do homem o Islam não devia ignorar esta parte por isso trouxe versículos para ensinar ao muçulmano a como se comportar durante a guerra assim como vimos que com este problema de pandemia está aprovado isso não é para desmentir está aprovado que o Islam é a única religião que está pronta a combater esta doença aqui está se a falar de lavar mãos nós estamos a lavar as mãos desde muito tempo e não é só uma vez e não é só querendo entrar na loja não vim aqui falar de corona é apenas um exemplo o Islam é que tem leis para enfrentar todas as situações possíveis e não podia ignorar a situação de guerra esse versículo que você encontra aí porque eles só abrem um Alcorão traduzido uma cópia da Alcorão traduzida e o que que fazem vão ao encontro de um versículo no meio de uma sura onde você encontrar um politeísta um cafre mate aí e eles dizem que esse versículo desceu simplesmente assim não sabem que esse versículo foi revelado em tempo de guerra essa regra de guerra dizem se o Islam só está a difundir terrorismo sim quando se vai a guerra os dois lados fazem o máximo para criar terror no outro lado seja qual for a ação que se ache civilizada ou sei lá o que guerra é assim ameaçar o outro ficar com medo este versículo este versículo não foi revelado em plena convivência familiar este é o versículo da guerra todos os profetas usaram esse versículo Jesus que era o mais santo na guerra não tinha piedade porque se você mostra a piedade você é que morre os não-muçulmanos pegam esses versículos e pegam a você que é muçulmano que não quer aprender se sabe a sua religião manda matar toda pessoa que não segue o Islam então é morta então nós já teremos muitos mortos porque temos vizinhos não-muçulmanos e temos facas e katanas lá em casa você não sabe enquadrar o contexto mas como é que vai saber se não quer aprender temos ali a noção do que cada versículo teve motivos de revelação em conversa com esses não-muçulmanos chama eles de lado irmão desculpa vem aqui o que é que você faz quando quer degolar uma galinha manda trazer uma colher ou faca galinha quer degolar para comer o que é que serve faca o que é que você faz quando uma cobra invade o seu quintal vai buscar palito palito de dente para matar cobra então já imaginou alguém agredir a você alguém atacar a sua casa e você simplesmente ficar parado com as mãos cruzadas porque você é muçulmano isso é religião ou é idiotice estes versículos estão a falar de situações que requerem aquelas leis e veja só para você entender o que é que o profeta dizia aos muçulmanos quando fossem à guerra primeira coisa não matem crianças nem mulheres não cortem árvores frutíferas conheçam o vosso inimigo velhos não combater os soldados estão a ameaçar a eles matar assim como eles querem vos matar você não sabe nada disso meu irmão porque está sentado e conformado com aquele islam do seu avô que nem sabia ler desculpa a expressão eu não chego lá na faculdade você que está a estudar lá como muçulmano mesmo que você ligue para mim ah chefe temos uma discussão aqui na faculdade vou lá em nome de o que se ali só entra um estudante só para me fazer ouvir o nome só ah o senhor com esse seu vestido vai fazer o que para que isto eles chamam de vestido ah é que eu não esse é o debate de estudantes o senhor é estudante aí eu volto com a minha cabeça grande por causa do meu irmão muçulmano seria você a defender o islam lá ali no seu posto de negócio você que deve defender e essas pessoas chegam lá mas porque você não quer aprender o islam o resultado é esse qualquer um diz o que quiser sobre o islam e do nosso lado só silêncio eu acredito que existem muçulmanos que concordam com essas ideias dos cáfiros que para o islam é só terror islam é uma religião muito ultrapassada leis selvagens sim porque você não entende cada versículo teve ocasião de revelação temos ali regras de divórcio é para a gente ir divorciar no mercado é para a gente estar sempre a divorciar são leis com seus lugares momentos próprios também existem leis de guerra tem ali leis de trabalho como é que você deve lidar com seu empregado lá então irmãos eu não vi aqui berrar convosco se levanta a voz é por necessidade mesmo o que eu vim fazer neste sermão é simplesmente encorajar os irmãos a aprender a vossa religião aprendam o vosso islam e a coisa que mais me entristece é que hoje você não precisa fazer muito esforço porque já temos muitos livros a falar do islam muitos livros em português ou na sua língua você que não é quem fala português o que estamos a esperar ou temos outro problema de desprezar ou desvalorizar os que fazem aqueles livros eu posso desafiar a qualquer um de vocês irmãos aquele que sabe que não aprendeu a língua árabe não entende a língua árabe pegar três livros do chefe estou a falar dele porque tenho que falar é minha obrigação falar dele não que não hajam outros chefe três livros leia cada um de ponta a ponta e me diz até o fim do ano a informação que você tem me diz se alguma coisa não vai mudar o que nós lemos em livros escritos em árabe está escrito ali em português você conhece a biografia do profeta muhammad não você não conhece porque se eu for lhe perguntar agora agora qual é o nome da primeira filha do profeta muhammad ele teve filhos e filhas eu quero que você fale da primeira você vai falar da mulher dele Khadija não estou a falar de filha não estou a falar da esposa a primeira filha chama-se como? são sete filhos que ele teve a primeira filha não estou a falar dos homens chama-se como? até hoje você não sabe está naquele livro muhammad mensageiro de deus que você vê todos e se calhar você tem em casa nunca leu todo experimenta fazer isso o que é que se quer? informação seja de que língua for informação sobre o seu din temos agora três cópias de Alcorão três três traduções em português uma do cheque Samir outra do cheque faleceu que Allah o mantenha o tenha na sua misericórdia o cheque Helmi e a outra local do cheque Amir me diz irmão se você já conseguiu ler a tradução de ponta a ponta eu posso desafiar isso não vamos encontrar senão raramente alguém que já leu aquele Alcorão traduzido de ponta a ponta estamos a eliminar o hábito costume de ler a saber que ler é a primeira obrigação do do islam primeira palavra que o profeta Mohamed ouviu do anjo Gabriel leia não queremos nos informar da nossa própria religião e esse é um perigo mas estamos a 24 sobre 24 com o celular aberto no whatsapp e veja quando descarrega saímos a correr a busca do carregador para não perder as mensagens feias que entram ali há pessoas que ao acordar a primeira coisa que fazem é apalpar onde está o telefone ainda não leu o doar de acordar não leu ainda não agradeceu a Allah por acordar ah mas como é que sabe disso você chega nas casas das pessoas as pessoas falam por si não é preciso chegar em casa de ninguém as pessoas contam isso cria lá o hábito agora você tem dinheiro vai comprar um livro esse mensageiro de Deus para você estudar a história do profeta a biografia do nascimento à morte e crie o costume de por dia ler duas páginas e encerrar por dia até daqui a seis meses você será outra pessoa por isso já estamos a pensar que ter conhecimento é preciso ir a Madina estudar já estamos a confundir as noções aquele estudou onde? Madina? não estudou onde? estudou? não até que se fale daqui ah ok vai ler irmão o segredo está na leitura defendam essa vossa religião é claro que Allah não precisa de vocês mas é vossa obrigação Allah defende a religião dele do jeito que ele quer através de quem ele quer e como quer mas é sua obrigação defender o islam só para ter a honra da recompensa de Allah não porque se você não defender o islam vai abaixo não nós podemos ficar calados nas mesquitas o islam vai fazer dawa para si mesmo por si e para si mas não perca esse falabo o fato de você estar vivo é uma oportunidade para ganhar alguma coisa dentro da sua religião então irmãos aceitamos o islam gostamos de ser musulmanos que orgulho gostamos Allah o islam é lindo é uma coisa muito bonita mas se você gosta da sua camisa e não lava isso é gostar não engoma isso é gostar é gostar isso você gosta de uma coisa que você nada sabe sobre ela e Allah subhanahu wa ta'ala diz não siga o que você não sabe e você está aqui dentro do islam e sente-se satisfeito em não saber nada do islam quem lhe disse que é para você ser cheque quem só para você saber se for necessário salvar pessoas a partir da sua família em plena refeição você não consegue corrigir sobre como o seu filho come porque você não sabe nada sobre o comer do musulmano você não sabe quase nada sobre as regras de comer ali durante a refeição seu filho mete a comida na boca com a mão esquerda faz aquilo salta grita você não consegue dizer não não faça isso porque não tem nenhum conhecimento a liberdade chegou até no comer cada um come como acha melhor o que falar das outras regras dos outros campos da vida se no comer você não sabe corrigir nada o que temos que contratar um cheque para controlar como é que se come em sua casa a maulana vem aqui veja meus filhos como comem é assim que irmãos querem tem coragem do chefe vir lá controlar e não comer é muita coisa com estas quatro que eu disse é muita coisa que espero que abram nossos corações para que essa mensagem fique lá e faça o seu devido trabalho e sallu lillahi